O Inep divulgou nesta quarta-feira o gabarito do Enem 2019 e também os cadernos de questões em todas as suas versões. No total serão seis gabaritos para cada dia de aplicação e seis cadernos de questões de acordo com as cores da prova e opções acessíveis. Os participantes podem acessar os gabaritos pelo portal do Inep, também na página do Enem ou então pelo aplicativo do Enem. Os participantes ainda deverão ficar atentos para conferir o gabarito relativo à cor da prova que fez em cada domingo de aplicação. Os resultados individuais do Enem 2019 serão divulgados na página do participante e também no aplicativo do Enem em janeiro de 2020, a partir de consulta com o CPF e a senha.